Olá pessoal, aqui é o André da ES2 e hoje eu vou mostrar o recurso de cadastrar a placa do veículo direto na ordem de serviço no software ES2 Automotive versão WD. Vamos lá então. Bom, então eu vou mostrar aqui que o veículo não está cadastrado, vou digitar aqui ZZZ1234, não está nem cadastrado o veículo e muito menos vinculado ao cliente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vem em ordem de serviço, vou dar um ovo aqui, vou puxar aqui, o cliente aqui pode ser o consumidor mesmo, como ele tem mais de um veículo, o sistema não puxou nenhum aqui e eu tenho essa opção aqui do lado aqui para cadastrar e vincular a placa do veículo ao cliente. Eu poderia digitar a placa aqui já ou digitar depois na outra tela, vou digitar aqui ZZZ1234. Se eu tentar salvar, ele vai dar uma mensagem aqui que o veículo não está vinculado ao cliente. Vou dar um novo, um mais ali, ele já puxou o código do cliente, a placa e vou botar o MarkModelo, vou dar um ok aqui, veículo cadastrado e vinculado ao cliente com sucesso. E eu já posso salvar aqui, ele já vai deixar eu salvar. Agora, vamos entrar no cadastro do cliente lá e vamos entrar no cadastro do veículo primeiro, vamos procurar aqui, veículos clientes, ZZZ, está aqui, ZZZ1234, está cadastrado. Mínimo de informação possível, que é a placa e o MarkModelo. E aqui no cliente ao consumidor, se a gente entrar aqui, alterar, veículos, está aqui embaixo, ZZ1234. Então, a gente agora tem a possibilidade de cadastrar o veículo e já vincular o cliente direto na tela da ordem de serviço, sem precisar sair, agilizando o trabalho. Depois, se quiser preencher todo o cadastro com as outras informações, aí pode fazer com mais calma. Certo, gente? Obrigado, valeu, até a próxima.